Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje a gente tem um convidado muito ilustre, eu não vou apresentar ele ainda nesse primeiro bloco pra você não, você tem que continuar assistindo. Vou dar só uma dica, ele é o pai da Esther, então você já deve saber de quem eu tô falando. Mas a gente vai apresentar que é um homem de Deus, uma pessoa muito especial que sabe o que é amor a Deus, sabe o que é renúncia e ele tem uma história de vida linda e tá com um projeto, olha, sensacional, canta muito, um cara de Deus, mas você vai conhecer no próximo bloco, porque tem um outro que também não canta tanto assim não, mas ele é homem de Deus também, Ronaldo dos Semeadores, na nossa central, tudo bem, pastor Ronaldo? Eu não, quer dizer, pelo menos eu não sei que canta, Ronaldo, eu não vou pedir pra você cantar não, né? É melhor, senão vai espantar os semeadores. Temos dois pessoas em estúdio que cantam muito, então não vou pedir pra você soltar a voz não, porque às vezes pode ficar um pouco desconcertante aí, tá bom? Mas, Ronaldo, muitos semeadores, a gente tá vivendo um momento de alegria, de fato, né? Conforme aqui o fundo do cenário mostra o Rio de Janeiro, a gente tá agora em... Deixa eu dar um update pra vocês. A partir, a gente tem aí o estudo, a partir do início de novembro deste ano de 2016, a gente começa os testes de transmissão do novo canal, o canal digital do Rio de Janeiro, tá bom? Canal 42 digital, que aí vai talvez tirar um sonho antigo nosso, né, Ronaldo? A gente no Rio de Janeiro não tinha uma cobertura de toda a cidade, vamos passar a cobrir toda a grande Rio de Janeiro, desde Niterói, São Gonçalo, até a Baixada Fluminense, vai receber o canal aberto, gratuito, canal 42 digital, na TV digital. É um grande avanço. E, Ronaldo, o transmissor de São Paulo já tá pronto, tá? Ligado, falou, tá pronto, a gente só tá finalizando. Ficou até pronto primeiro do que o do Rio de Janeiro. E olha que avanço lindo, né, pro povo de Deus. Até o fim desse ano também, vamos estar no ar com o canal digital na grande São Paulo. Há 12 anos, a gente já brigou por esse canal, e Deus nos concedeu em 2016 ele. Talvez o ano de maior crise que o Brasil viveu e que a Rede Boas Novas passou, mas ao final de 2016, doideira, né, Ronaldo? Da Rio de Janeiro e São Paulo, canal digital, o maior avanço da nossa história. Agora precisamos de semeadores. É com você, meu amigo. É verdade, André. Precisamos de semeadores com uma irmã Isabel Fiuza da Silva, aqui do Rio de Janeiro, da nossa zona oeste do Rio, lá de Campo Grande, que ligou pra aumentar a sua contribuição. Olha que coisa boa, né? Já é fiel ofertante, já com R$ 35, aí aumentou pra R$ 50 por mês. Que Deus abençoe a irmã Isabel, atualizou o seu cadastro. E um detalhe, ela deixou essa mensagem no nosso portal de voz. Ou seja, esse telefone que você vê passando aí no programa, 2112-6300, ele funciona 24 horas. O portal de voz é uma secretária eletrônica. Então, se um atendente não falar com você naquele momento, você deixa registrado a sua mensagem ali, o seu nome bem legível, o seu telefone de contato, isso é fundamental, tá bom? Pra gente poder retornar a ligação pra você. Ou então você já deixa todos os dados, todas as informações, endereço, seu CPF, tá certo? Então, a irmã Isabel fez isso e já aumentou a sua contribuição e já está melhorando ainda mais ainda a sua oferta pra Boas Novas. Então, fica o desafio, o exemplo da irmã Isabel e o desafio aos nossos telespectadores aqui do Rio de Janeiro e também o pessoal de São Paulo aí que vai ser alcançado com TV digital também da Boas Novas, tá certo? Ligue, participe, venha pra esse desafio. Vamos semear Boas Novas. Semei Boas Novas, durante todo o programa, os contatos vão aparecer aí na sua tela. Obrigado, Ronaldo, pela sua participação. Eu vou pra um rápido intervalo. Na volta, você vai conhecer aqui o pai da Esté, o esposo da Poliana. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Não sei se você pegou pelas dicas que eu falei, eu falei, o pai da Esté, o esposo da Poliana, quem eu recebo aqui, um ilustre, me sinto honrado de receber no programa de hoje, Cris Duran, cantor e pastor Cris, meu amigo. Tudo bom, André? Saudades de você. Fazia um tempo já que a gente não se esbarrava, não se encontrava. Faz um tempo, faz bastante tempo, na realidade, né, André? Tenho lembrança de você, às vezes, ver você lá na barra com suas planchas de churro, com seu irmão, né? É, fazia o programa, bom, nessa aí é pra barra, agora eu tô todo de terninho, de rapaz. Mais sério, né? Pai de dois, eu tava falando assim, o pai da Esté, ela já tá grandinha, já tá com 10 anos. Já tem 10 anos, Esté, já tem 10 anos, é uma mocinha, cheio de vida, extrovertida. Ela canta, ela canta também. Ela canta, sim, 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 mas por enquanto, assim... Não, segura, você já, tu viveu o mundo todo, tu fala, não, calma, vai. Sim, com calma, com calma, agora é adorar a Deus, é no culto, no seu quarto, e aprender realmente a usar do seu dom, na verdade, em escala micro. Depois, se Deus quer colocá-lo e expor-la publicamente, é outra coisa. Cris Pai, tá vendo? Vai devagar, sozinha, calma, e apelha, não sei o quê. Eu chamei o Cris aqui também, ele tá com um novo projeto, e todo mundo tem falado um pouco sobre as novidades. Você tá vindo, a gente vai mostrar daqui a pouco o clipe da música, esse aqui, deixa eu mostrar rapidinho o CD. Esse é o CD, tem como pegar aqui? O Halloween, do Cris Duran, que tá lançando agora pela MK. É bom lembrar, tá, gente, selo de produto original, ou consuma de maneira correta nos meios digitais, você tem como comprar no iTunes e tudo mais. Deixa eu mostrar melhor aqui a capa. Essa aqui é a capa, projeto gráfico maravilhoso. Cris, você, eu falei aqui no início, além de amar a Deus, você sabe que é renúncia. Quando eu falo que você sabe que é renúncia, eu me reporto, todo mundo conhece a sua história, ou o seu histórico. Eu lembro de ver você nos grandes programas de auditório das redes de televisão brasileiras, como um artista lançado pra Latin America, né, América Latina e Estados Unidos, como um produto, um cantor, um sucesso latino, e você fez sucesso muito cedo. E tu largou, eu conheço bastante, tudo, tudo, embora, acho, não sei se foi rápido ou é um processo, você é aquele mesmo, deixa eu deixar minha rede de pesca aqui, carregar minha cruz e seguir o mestre. Você fez isso. Até hoje, pessoas te cobram. Claro que eu não gosto de me reportar, eu acho que você vive muito de novidade, eu acho muito bonito isso também na tua carreira. André passou, foi lindo, teve um tempo onde Deus me trabalhou. Hoje, você tem várias coisas bonitas acontecendo, mas eu só quero me reportar ainda o teu histórico. Até hoje, as pessoas, talvez que você não tenha contato há muito tempo, te olham e falam assim, cara, o que tu fez? Tu é maluco. Claro, isso é inevitável, né, André? Até hoje, se eu recebo, só ver na rede, internet, YouTube e respostas da Argentina e dos Estados Unidos, de pessoas que curtiam muito, né, o gênero, o estilo que eu fazia antes, que era um gênero romântico, em espanhol. E é uma carreira internacional, de fato, que poucos conseguem fazer isso, né, de alcançar... Estados Unidos, países de fala hispana, latinos, e Brasil, que é português, a gente não consome muito isso. É verdade. Você atingiu todo mundo. O Iglesias e tudo, o pessoal não chegou tanto no Brasil como você chegou. Foi um mercado um pouco difícil, hispânico, no Brasil, mas realmente, assim, o meu caso foi, assim, um pouco... Diferente. Um pouco diferente. O Brasil tem me recebido, porque também, rapidamente, eu cheguei até mesmo a começar a cantar também músicas em português, né? Então, houve uma certa integração, a nação brasileira, que também me recebeu muito, muito bem. Você é brasileiro de coração, né? Já, já, já. A sua filha é nascida no Brasil, Esther? Ela nasceu no Brasil, Esther, sim. Ela fala com esse sotaque do pai ou... Não, 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 sem sotaque. Ela sabe como é que ela se chamou, né? Sem sotaque, André. Brasileira mesmo, de... Brasileira, sim. Da gema. Sim, 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 sim. E nós temos, né? Eu tenho, evidentemente, raiz francesa, isso é inevitável, né? Você sabe que meu pai é francês, né? Nasci na França, na Normandia. E vivi 20 anos lá na França, onde eu cresci. Que diferente. É europeu, mas fez carreira mais... Meu Deus, todo mundo inteiro. É uma história maluca. Uma história realmente maluca. Mas foi aos 20 anos que eu fui descoberto em Espanha, quando eu fui estudar economia em Madrid, na Espanha. E naquela época eu não falava nada de português, né? Nada, nada, nada. E eu fui descoberto pelo produtor de Júlio Iglesias, Stim, também, que trabalha com Stim. E quando, enfim, bom, resumindo, fui para Miami, Estados Unidos, onde gravei em espanhol. Por causa da minha mãe, que é espanhola, pois não houve dificuldade, né? Mas foi uma aventura. Até que, até que, Deus permitiu, permitiu me dar corda e depois, realmente, houve um despertar. Deus me chamou. Deus se descobriu, pela palavra de Deus, um dia, entrando numa igreja evangélica em Miami. E eu decidi, mas assim, desesperadamente, conhecer a verdade, a Bíblia. E foi um processo, viu, André? Não é rápido, não. Não é simples, não. E, principalmente, o nível de envolvimento de um sistema que me cercava, do encantamento tão poderoso, né? E tem os outros lados também, né, Cris? Tem um lado também do... Que, talvez, hoje, não sei se é mais exercebado do que isso, de... Ah, era que aceitou Jesus e... Muitos evangélicos também não têm bons olhos, que é uma coisa que me assusta, às vezes, né? Não têm bons olhos, por exemplo. E você deve ter, talvez, também, um contato com muitos artistas e tudo, mas pessoas que têm algum tipo de encontro, alguma experiência com Deus, que querem conhecer mais, vai para a igreja, às vezes, cristãos falam muito mal. A internet abriu um pouco o espaço para isso também. Fala muito mal da aproximação dele com Deus, que é uma coisa muito natural, muito bonita, né? Mas eu lembro, na época, talvez, se tem uma pessoa que sofreu e foi rechaçada e bateram, não foi pela grande mídia, foi você. Com essa escolha, porque tu começou a... Embora foi um processo, você teve decisões muito fortes e posicionamentos muito fortes. Eu tenho sido muito radical na minha posição, porque, na verdade, assim, André, não há como abandonar verdadeiramente... Estou falando de uma conversão genuína, verdadeira. Se tu não é radical no teu posicionamento, o encantamento do mundo te engula, entendeu? Te engula porque não tem como, né? E não tem como, numa mesma fonte, sair água doce, água salgada. Isso, eu estou convencido disso. Então, foi um preço de renúncia gradativo, progressivo, né? Porque aí Deus precisou tratar muitas áreas do artista para que a estrela morra e morra. E viva uma nova estrela, a estrela da manhã, precisou de um tratamento e até que experiências com Deus pudesse surgir, mas a decisão de morrer, vamos falar assim, de morrer como artista, como o ego daquilo que eu vivia, precisou desaparecer para viver uma nova... Você está vivendo um momento também ministerial muito interessante, como pastor, você tem se dedicado muito a esse novo... Esse tempo, já há alguns anos, na verdade, né? Mas fala um pouquinho para a gente também desse... Muitos falam, ah, o cantor, o cantor, o cantor. Mas quem te conhece, teus posicionamentos e como você pode, você tem um lado do ministério muito apurado, você tem exercitado muito esse ministério pastoral? Sim, sim, sim. Hoje eu não tenho ministério local, porque não é ainda o chamado que eu tenho, mas eu sou pastor de ovelhas, a começar da minha própria casa e também de um ministério que é um ministério que hoje exerce, mas um braço evangelístico, muitas pessoas precisam saber quem é o novo Cris Duran hoje. Então, o braço evangelístico, no Brasil e afora tem que acontecer, mas eu tenho realmente assim, dentro desse ministério, um apoio de intercessão de pessoas que eu cobro espiritualmente, de pessoas que eu oriento por meio do Espírito Santo e, acima de tudo, nós realizamos e fazemos aquilo que a Igreja de Atos fazia, oramos em casa, adoramos em casa e louvamos em casa. É coisa bonita. Gente, o Cris continua comigo, a gente vai para um rápido break, no próximo eu vou mostrar para você o videoclipe de um novo trabalho dele, que está algo sensacional, tá bom? A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Eu estou segurando o CD do Cris Duran, Elohim. Esse trabalho é o número? Elohim, número 7. 7. Número 7. Número bom. É número bom, com certeza. Está cada vez mais aperfeiçoando, né? Com certeza. Eu quero mostrar para o pessoal aí de casa o videoclipe. O videoclipe é dessa? É da música? É da música de trabalho. De trabalho. Elohim, exatamente. Algo bem cinematográfico que nós fizemos. Vamos dar uma olhada. Não sou merecedor Sua graça me alcançou Eu não mereço um amor tão grande Sua morte me salvou Rei no rio És majestade Me rendo a Ti Nós invocamos Teu reino aqui Tu é a glória Pra sempre Se não sou merecedor Sua graça me alcançou Eu não mereço Um amor tão grande Sua morte me salvou Eu não mereço 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 Olha, eu tava falando com ele A gente daqui a pouco vai repartir Vai continuar mostrando um pouco do clipe Que tá sensacional mesmo Então, onde é que é esse local? É Câmbara do Sul Não parece Brasil, né? Um monte de jovem vai viajar Pra gravar a passagem Pra gravar a clipe agora lá Que lugar sensacional? Não, eu ia perguntar Parece um negócio estrangeiro Um negócio... Sim Que projeto bonito Que clipe bonito esse clipe Obrigado, Andrei Foi feito em Câmbara do Sul Nos Canyons Uau Da sua nação no Brasil Vocês têm recursos naturais incríveis No Brasil E na verdade Esse lugar Foi um presente de Deus Para representar A majestade O poder E a grandeza de Deus Vocês estão vendo as montanhas Lindo, lindo São quedas São quedas De mais de mil metros Eu estava a 3, 4 metros Da queda, né? Aí interpretando Com segurança Eu não sei se eu conseguiria, não Acho que eu amarrava um negocinho aqui Depois tirava a edição Tinha vontade de fazer Tinha que ter coragem isso Mas inventava muito naquele dia Mas ficou cinematográfico mesmo A produção A captura de áudio Olha que coisa linda E eu quero continuar só falando Ele falando um pouco do clipe Desse trabalho Porque ele me falou André O final desse clipe Está um negócio espetacular É espetacular A gente vai continuar batendo papo na tela Eu quero que tu mostre um pouquinho Até da história Que tu está contando Através desse clipe Porque eu quero chegar no final também Mas O que você está mostrando aí na história? Você está vendo? Na realidade É a história De um campizinho Um homem de um campo Que está escrevendo Inicia a escrever uma carta E lhe falta tinta E lhe faltando tinta De repente Ele teve uma ideia De sair Para a floresta Para as montanhas Para Buscar essa tinta Vamos falar assim Olha aí Olha essa imagem Elohim Foram vales De dois metros De verdade Isso não é computação Não, é computação gráfica Foi vera Foi vera Gente Um espetáculo É um tabarinho Haja fogo Olha essa cena É o drone Está vendo? Com o drone Saindo Uau E a casa Nós achamos uma casa Que o sonho É o sonho de qualquer cineastra Aquela casa Aquela casa De lã Está vendo? Que fala assim Exatamente E aí no caso Eu acho Eu acho A tinta Onde nós fizemos Há muita simbologia Dentro desse clipe Porque aí Quando eu entro Naquela floresta Eu pego o machado E começo a esculpir As árvores Colocando letras Elohim E quando começo A esculpir as árvores Extrai das árvores Sangue Aí a árvore Começa a sangrar E eu começo A pegar a sangue O sangue Que representa O sangue De Jesus Cristo Então dentro Dessa simbologia É o homem O pecador Que fere A árvore O madeiro E extrai O sangue O sangue Do cordeiro Então há muitos Elementos importantes Fogo Vocês podem observar Fogo Sangue E o áudio Também Eu estou vendo A ficha técnica Aqui só tem fera Com São Paulo Até coisa fora do Brasil Aqui e tudo mais Duda Andrade Violões Fera Um grande amigo meu também Está muito bonito Esse projeto Obrigado André Um carinho está grande nele Muito Muito Realmente Sim Nós estamos muito felizes E é um bom tempo Justamente Até mesmo Eu creio que Para nós Evangelicos Cristãos De apresentar a Deus Não somente Conceptos Mas Projetos De grande Qualidade Hoje nós podemos Fazer isso Até mesmo Cinema E muito mais Acessível E eu falo Pessoal Você já está No Youtube Digital iTunes Compre Baixe Assista Nesses locais Que isso vai Acho que Edificar muita vida E eu gosto Geralmente de fazer isso E eu não sei Se é um pouco De uma entonação Que você tem Para esse trabalho Mas eu estou lendo Rapidamente As músicas Eu leio Olha os nomes das músicas Elohim a primeira Depois Jesus me ama Não te enganarei Olha a quarta Meu amor Olha a sexta Por amor Olha a oitava Te amei Fala muito sobre o amor Sobre o amor Porque a base A base De todas as coisas Vem André Do conhecimento De Deus E Esse Esse CD Justamente Com o título Elohim Foi algo Um pouco Ausado Porque Elohim Nem todos Talvez Quando eu apresentei Por exemplo Para as pessoas Lá na França Elohim O que é isso? O que é Elohim? É um filme Que tu está lançando Elohim Que é Explicar Que Elohim É o Senhor Mas é um nome universal Também Elohim Em termos de Quem conhece Um pouco Mas é sensacional Isso Elohim? Elohim Quem é? Ele ouve isso Houve uma curiosidade Sim Eu tive oportunidade Justamente na música Jesus me ama Em apresentá-lo Em TV nacional Onde teve homenagem Da Xuxa E do Gugu Liberato Eu cantei justamente A música Jesus me ama Também Que é uma música Mais evangelística E tem sido maravilhosa Amigo É rápido o programa Quero te agradecer A tua presença Agradeço Vamos aqui Vai voltar de novo Vamos acabar Para você vir mais vezes aqui Seria um prazer Violão Trazer a Estézinha Não sei se ela quer cantar ainda Mas trazer a família Para a gente falar sobre família Também Que ela apaixona muito você Seria um prazer Você pode entrar em contato Durante o programa Colocamos os contatos De telefone Do Ministério Do Cris Vai online Compre o CD Elohim Que está muito lindo A distribuição em todo o Brasil Só você adquirir E adquira produto original Tá bom querido? Obrigado Cris Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas no Ar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL